Pulou o guardrail pra cagar na rodoviária Regis Bittencourt e não conseguiu voltar porque ele era muito gordo. E o guardrail ficou alto e nem por baixo ele passava, então ele ficou preso no canteiro central ali, sabe? Entendi, entendi. E aí Moreno, beleza? Não conhece ninguém aí da rodovia artéria pra dar um apoio pra nós aí? Tamo aí empenhado aí, cara. Eu parei o cargueiro aí no registro pra dar uma cagada aí. E... E pulei o guardrail aí, agora eu consigo voltar. Um lado é empenhado e eu tô trancado. Não dá na altura, por baixo eu não passo nem por cima, mas não consigo voltar. Já que eu não tenho conhecido aí da artéria pra vir me dar um apoio, pra vir me retirar daqui, pra me voltar pro cargueiro lá. Tô aqui empenhado aí, dá um grito aí, meu. SOS. O gordo foi atrás de um guincho pra tirar ele. Ele precisava só de um caixote, de um troço, né? Pra subir em cima. Sobe em cima e pula. E aí depois fala, não é porque o gordo não tem problema. Não consegue fazer movimentos simples. Não consegue, é um perigo. É um perigo, né? É um perigo, né?